O ministro das Relações Exteriores da China, Yang Yi, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. O chanceler disse que Washington é responsável pelo caos no Afeganistão e exigiu que os Estados Unidos cumpram suas responsabilidades com o país. Na Indonésia, as escolas reabrem depois de um ano e meio e seguem os protestos na Tailândia. A China insistiu nas responsabilidades dos Estados Unidos com a paz e a estabilidade do Afeganistão. Em uma conversa telefônica, o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, convocou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a tomar medidas concretas para ajudar o Afeganistão e prevenir a ascensão de forças terroristas. No diálogo, o chanceler chinês culpou os Estados Unidos pelo caos afegão. Afirmou que a retirada precipitada e desorganizada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN do Afeganistão pode levar ao fortalecimento dos grupos terroristas no país. E instou Washington a tomar medidas concretas para frear a violência e o extremismo. Wang Yi assegurou que tanto os Estados Unidos quanto a OTAN devem entrar em contato com o Talibã e com a comunidade internacional para contribuir ativamente para um processo de diálogo e reconstrução pacífica, além de oferecer assistência econômica e humanitária ao país da Ásia Central, depois de duas décadas de conflito. O funcionário chinês também pediu ao Conselho de Segurança da ONU que evite sanções que possam ser contraproducentes e, em vez disso, tome medidas que ajudem a aliviar o conflito e contribuam para uma transição pacífica no Afeganistão. A China expressou sua vontade de colaborar com a reconstrução do Afeganistão e recentemente repudiou os atentados que deixaram mais de 100 pessoas mortas no aeroporto de Cabu, a capital. Enquanto isso, na Indonésia, apesar da persistência de surtos do novo coronavírus, milhões de crianças voltaram às salas de aula hoje após um ano e meio de interrupção, desde que as escolas foram fechadas em março de 2020 devido à pandemia, que causou mais de 4 milhões de infecções e mais de 131 mortes no país. As aulas presenciais começaram nas províncias de Jakarta e Java Central, que juntas têm cerca de 45 milhões de habitantes e são duas das áreas mais atingidas pelos recentes surtos. A volta às escolas foi mal recebida em alguns setores, já que a Indonésia é um dos países com maior porcentagem de contágios e mortalidade infantil por covid-19, com mais de 800 crianças mortas pela doença. Ainda no sudeste asiático, as autoridades do Camboja informaram que 65% da população já está totalmente vacinada, uma porcentagem superior a muitos de seus vizinhos e países ricos em meio à escassez de vacinas na região. O Camboja foi um dos países menos afetados pela covid-19 e recebeu apoio da iniciativa internacional COVAX para o processo de vacinação. Por outro lado, na Tailândia, continuam os confrontos entre a polícia e os manifestantes que rejeitam a gestão governamental da pandemia e exigem a renúncia do primeiro-ministro e melhores condições para lidar com a covid-19. Este é o panorama de hoje neste lado do mundo. Voltaremos com mais novidades do continente asiático. Até logo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. 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 Pronto.